E após a votação na Câmara, a expectativa é saber quando a reforma tributária será votada no Senado. Paulo Edson Fiore. Com a proximidade do recesso parlamentar, o Senado deve iniciar apenas no segundo semestre a discussão da reforma tributária. Alguns pontos da proposta de emenda à Constituição ainda geram divergências e devem ser motivo de um longo debate, como ressalta o senador Isalci Lucas. Tem a questão também dos estados e municípios, que alguns governadores ainda não concordaram. As alíquotas, quem define é o Senado, então estão jogando para a lei complementar. Nós vamos ter que discutir aqui de que forma que nós vamos já apresentar imediatamente essa lei complementar, porque não dá para fazer um cheque em branco e entregar para o governo. Assim como na Câmara, a PEC precisa ser aprovada em dois turnos no Senado. E o Senado quer realmente deixar nessa reforma um legado para o Brasil. Fazer uma reforma que prefeitos entendam, que governadores entendam, que comerciantes entendam, que os serviços não se sintam prejudicados. Enfim, passar realmente essa reforma limpa. O líder do governo no Senado, Jacques Wagner, diz que a Casa poderá contribuir com a proposta, sobretudo em relação às reclamações de alguns estados. Tributário é aquilo, todo mundo diz que precisa e cada um tem a sua. Então, alguns senadores que já estão observando o que está acontecendo na Câmara, que eventualmente têm discordância e que acham que o ambiente do Senado, ser exatamente a Casa da Federação e toda a reforma tributária, fala muito de pacto federativo, está aí a contestação eventual de governadores e de prefeitos, que é um espaço que o Senado pode dar sua contribuição à nação. Durante a votação na Câmara, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, disse que o Senado deve levar mais tempo para analisar e votar a reforma tributária. Tchau!